Nós vimos um caso agora do Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos teve um dinheiro, 2,7 milhões. Ele pegou o recurso, recebeu o recurso, fez o filme e ele queria mais dinheiro para divulgação. Não é que ele não pôde divulgar, ele queria mais dinheiro para divulgação. E obviamente que nessa gestão não é a casa da Mãe Joana. Ele não vai pegar o dinheirinho quando ele quiser. Aqui existe procedimento legal, burocracia, as coisas funcionam nesse governo. E o Lázaro Ramos e o Zequinha da Esquina que toca violão para mim são a mesma coisa. São dois cidadãos brasileiros que têm os mesmos direitos. Se ele acha que ele é bonitinho, especial, o problema é dele. Esse é o governo Bolsonaro.